Olá amigos do Ronda na TV, tudo bem com vocês? Estamos chegando mais uma vez com muitas informações. Gente, nosso objetivo aqui continua sendo informar com grande categoria e qualidade aqueles que estão nos acompanhando. Antes de chamar as primeiras notícias do nosso programa, deixa eu explicar uma coisa aqui, eu posso explicar? Posso, né? Então tá, a partir da próxima segunda-feira, o Ronda na TV, que deu origem ao Ronda na TV já há algum tempo e agora com grande sucesso, aparece nas pesquisas aí dos concorrentes, olha aí ó, que coisa boa. Pois é, o Ronda na TV, ele vai passar por uma reformulação, ele não vai acabar não, ele só vai ficar maior. Nós estávamos no sistema AM e FM há algum tempo atrás e aí perfazíamos a maior audiência do rádio há algum tempo. Depois disso, no último ano, nós estivemos fazendo ajustes nesse projeto. A partir da próxima segunda-feira, para você que gosta do rádio e também gosta da TV, o projeto do Ronda da Cidade em cadeia, nas duas emissoras que compõem a Rede Sim, aqui em Linhares, volta ativa. Sabe o que quer dizer isso? O Ronda volta a ser o programa de audiência até incalculável. Até incalculável de tão grande tamanho a audiência do programa nas duas emissoras. Você nos confere hoje nos 920 da Rádio Cultura, antiga, mais tradicional. Agora passa também a nos ouvir, a nos acompanhar no rádio, na internet e na rádio 106.1, que é a Rádio Sim FM, uma das que mais faz sucesso aqui na nossa região. Portanto, o recado é muito importante. Agora não acabou, não. Você está vendo essa marca aqui? Está vendo essa marca aqui? Essa marca vai mudar. Edição, eu já tenho essa marca? Ah, não tenho não, né? Tudo bem. Quando tiver aí, vocês me passam, porque ela também vai se tornar Ronda da Cidade. Deixa de ser Ronda na TV, aliás, fez um grande sucesso e deu conta do recado. Muito obrigado a quem fez. Só que nós vamos unificar os programas Ronda, trazendo apenas um projeto. Ronda da Cidade. Portanto, na segunda-feira que vem, não muda nada da nossa plástica jornalística, viu, gente? A plástica que você está acostumado e que nós temos proporcionado para o Linharense, para o Soretamense, para o Ribanense, para quem mora em Jacupemba, o carro amarelo de ontem que pintou aqui é lá de Jacupemba, Aracruz. Obrigado pelo carinho de vocês aí. Então, é uma marca só. O programa que hoje chama-se Ronda na TV, ele se junta ainda mais ao programa do rádio. Todos vão se chamar Ronda da Cidade. Essa marca aqui vai desaparecer para trazer Ronda da Cidade, que é de 11h30 ao meio-dia, mas tem reprises às 19h30 e às 6h30 da manhã. E no rádio, de 12h às 13h, todos os dias, você pode nos acompanhar. Aliás, hoje no rádio, o doutor Paulo fala comigo sobre prisão preventiva ainda, não é? Está marcado isso aí. Ele vai conversar conosco. Tem muitos Linharenses em prisão preventiva, tem muitos em Soretama em prisão preventiva também. Ele vai nos falar de tudo isso. É importante para o seu advogado também nos acompanhar. Está legal, gente? Está dado o recado. As marcas se unificam. Ronda da TV passa a ser Ronda da Cidade. No rádio, nós passamos a ser em cadeia, perfazendo a maior audiência da cidade. A concorrência ficou preocupada já, mas não dá nada não. Eu já quero começar mostrando assaltos a ônibus. Cadê as imagens dos assaltos a ônibus? Até quando isso vai acontecer, gente? De quinta-feira passada até hoje, foram seis casos. Olha aí, o cara que usa ônibus aqui em Linhares está pensando, será que eu volto com o meu celular? Será que eu volto com a minha carteira? Será que eu volto para casa com os meus pertences? Porque já está difícil, não é? Já está difícil. O bandido, nesse caso aí, está usando aquele capuzinho tradicional característico. Inclusive, já chegou, já assaltou e já vai embora rapidamente. Olha só. Mas esses aparecem no circuito de segurança. Iguais a esses casos aí, em menos de dez dias. Gente, olha que absurdo. Em menos de dez dias, foram sete casos. Eram seis. Sabe por quê? Porque ontem, ontem, mais um caso foi registrado em Soretama. Só lá foram quatro. Hoje, nós vamos mostrar mais uma vez por que tantos casos desses acontecem. Os delegados que estão com esses casos aí, em Soretama e Linhares, vão falar do nosso programa ao longo desta semana. É assim que começamos, amigo. Pode voltar aqui para mim, no Rádio ou na TV. A notícia chega até você. Então é isso. Já vai mudar aqui? Já vai mudar? Cadê? Muda lá, então. Olha aí, ó. Tá vendo como é que... A partir da próxima segunda-feira, esse já vai ser um contexto jornalístico das emissoras da Rede Sim de rádio ou televisão. Ficou legal essa marca, hein, gente? Eu gostei. Parabéns a todos da edição. São muitas pessoas trabalhando nisso. Só para cuidar bem dessa marca nossa, que é uma marca muito famosa aqui na cidade. Já está na cabeça de muita gente. Então, é isso aqui, ó. O Ronda da Cidade está aqui, na TV Sim, canal 16, e também nas rádios das nossas emissoras, Rádio Cultura, e também na Rádio 106.1, a Rádio Sim FM, que você está acostumado de ouvir. E agora vai ouvir o Ronda lá também. A partir da próxima segunda-feira, estaremos em cadeia. Tá legal? E aí as marcas estão unificadas. Olha, no próximo bloco, os casos de assaltos a ônibus voltaram a assustar os moradores. tanto em Linhares como em Sooretama. Eu vou contar os detalhes já, já. Olha aí, eu anunciei em pouco tempo aqui a nova marca do nosso programa, e a Dailane lá do Santa Cruz já se manifestou. Zé, estou ligado, estou colado. Também estou com você, viu, Dailane? O Dinho lá do Movelá também, né? O bairro Movelá que me acompanha tem muito tempo, desde o rádio. E aqui na TV também, ó. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Ah, quer mandar recado aqui no nosso programa? Eu deixo. Pode mandar. Manda aí nas redes sociais. Cadê? 9, 9, 8, 50, 60, 60. É o nosso WhatsApp. E os recados que eu, porventura, dão ler aqui, eu vou ler todos eles no rádio, na Rádio Cultura AM. E lembre-se, a partir da semana que vem, nós também estaremos em FM. É isso aí. Vai ficar muito legal de você acompanhar o Ronda da Cidade, no rádio e também aqui na TV. Gente, o que nós vamos fazer para acabar com essa história de assalto a ônibus na cidade? Você tem alguma opinião aí? Você da edição tem alguma opinião? Direção que está me acompanhando aí, tem alguma opinião? Então, está um absurdo. De quinta-feira para cá, a polícia registrou seis casos. É, de quinta-feira até ontem. Porque ontem, mais um assalto foi registrado na linha que faz Linhares Sooretama. São assaltos. E assaltos, às vezes, lesam apenas a empresa e deixam a todos em um risco muito grande. Na mira de revólver até. É, agora, ontem aconteceu também do próprio passageiro ser saqueado dentro dos ônibus. Infelizmente, eu não tenho esta última imagem. Mas as demais, todas elas foram enviadas para o Ronda da Cidade. E agora, eu quero mostrar para você essa aberração que nós estamos vendo todos os dias. Põe no ar. O prejuízo financeiro já chama a atenção. Em menos de dez dias, foram sete assaltos a ônibus da aviação Joana d'Arc registrados entre Linhares e Sooretama. No último dia 30, na linha Quartel Bebedouro, desconhecidos que aparecem nas imagens de segurança se aproximaram do caixa e anunciaram assalto. Até parecia cena repetida nos dias 2 e 3 deste mês, nos bairros Santa Cruz e Canivete. Assustados, os passageiros ficam sem reação diante de novos casos de assaltos. Outra linha que os passageiros estão preocupados em viajar é a que faz o trajeto Linhares-Sooretama. De quinta-feira até hoje, foram quatro assaltos registrados. A suspeita é que os assaltos estão sendo comandados pelo mesmo grupo. Entre os dias 1 e 2 deste mês, novos registros. A polícia deve analisar estas imagens para tentar encontrar os assaltantes que agiram neste trajeto, o que ainda não aconteceu. A empresa não se manifestou sobre os assaltos. Apenas afirma que tudo está nas mãos da polícia para investigar. Só que eu vou pedir para manter essas imagens aí. Mantenha essas imagens, porque eu vou trazer o que disse o doutor Oswaldo Ambrósio sobre esses casos. São casos que revelam que a polícia precisa ter uma atenção urgente para achar os caras que estão aparecendo nessas imagens. Tem outras imagens. É claro que a empresa vai ceder as melhores imagens lá para a polícia, para ela ver a carinha dos caras. Mas a polícia suspeita, gente, que quem está arquitetando, quem está colocando em prática esses assaltos aí, pertence a grupos. Tanto aqui como em Sooretama. A polícia está investigando. O cara entrou sem o capuz. Aí depois ele vai lá e coloca. Não é isso? Então a imagem, ela não mente. Olha só, os caras chegam e parecem passageiros. Aí é que está a grande dificuldade da empresa. Cobrar da empresa, tudo bem, né? Ela tem que se responsabilizar pelo passageiro. Agora, como resolver um problema desse? Alguém me disse aqui nas redes sociais, inclusive você pode participar lá dando a sua opinião. Como é que resolve um problema desse? Alguém me disse aqui o seguinte, olha, tem que colocar um segurança nos ônibus, principalmente nos ônibus onde estão acontecendo os casos de assaltos. E eu vou dizer para você, telespectador, que eu também concordo com isso. Porque se tivesse aí alguém caracterizado, devidamente armado, eu acho que esses caras não entrariam com tanta facilidade, não. E ontem saquearam telefones celulares de moradores de Sooretama, que estão participando comigo aqui nas redes sociais e dizendo assim, ó, perdi meu celular, meu celular foi embora e agora fica no prejuízo. Mas estava dentro do ônibus que pertence à empresa. Doutor Oswaldo Ambrósio acha que a empresa, né, analisando o direito do negócio, ele acha que a empresa também precisa se responsabilizar. É isso aí. Aí entram os entraves jurídicos, a batalha jurídica, né, mas tomara que isso seja resolvido também. É um absurdo ter que mostrar isso aí, mas infelizmente não são imagens repetidas. O que nós estamos mostrando são seis casos, acreditem, seis casos de assaltos desde a última quinta-feira até hoje. Não tem dez dias. O negócio explodiu. Em Linhares e Soretama, só em Soretama, contando também com o de ontem, foram dez, aliás, sete casos de assaltos registrados na nossa região. Os delegados se comprometeram a falar aqui no Ronda, no Ronda da Cidade, versão TV e rádio, se comprometeram a falar sobre esses casos. E como é que estão as investigações disso aí, ó, para os moradores, pelo menos, terem uma sensação de que nada está impune, né, que nós pelo menos temos uma luz no final do túnel aí. Me diga aí quem foi que manteve contato comigo lá no bairro Aviso. Fala aí para mim de novo. Quem é? O Emerson. O Emerson, carinho, hein, aqui da nossa equipe para você e toda a sua família. Obrigado por estar participando conosco lá nas redes sociais. Pode mandar a sua opinião. Desabafa, meu filho. Desabafa. Ó, no próximo bloco já tem que chamar um bloco de comerciais, mas esse Ronda passa rápido demais, gente. Daqui a pouco, o caso de um policial que foi atropelado quando estava em uma blitz. Eu conto já. Estamos de volta em nome da Dona Valdivina lá do Interlux. Dona Valdivina, você achou que eu não ia falar seu nome aqui não, né? Mas aqui não tem esse negócio não. Nós manda nesse programa, viu? A gente manda nesse programa. É isso aí. Então, olha, sinta-se abraçada pela nossa equipe. Muitas pessoas dizendo o seguinte, em tempos tão difíceis, Oséias, a gente precisa mostrar coisas boas. Eu concordo com isso. Você tem mostrado muitos casos de violência. Claro, nós precisamos falar de jornalismo e principalmente da verdadeira face da sociedade, que às vezes é muito cruel. Mas alguém me mandou aí uma imagem que em nome do Manuel Neto eu quero mostrar. Uma imagem de arco-íris. Coloca lá pra mim essa imagem, por gentileza. Cadê a imagem do arco-íris que me mandaram? Vou mostrar, claro. Está querendo ver coisa boa, né? Se isso aí te satisfaz e é bom, olha aí, hoje de manhã na cidade de Linhares, alguém flagrou um arco-íris, né? Que estava dando o ar da graça aqui na cidade e disse o seguinte, eu vou mandar pro Oséias pra dar uma quebrada naquele bando de coisa ruim que ele mostra lá no programa dele. Está dito. Eu não tenho o nome de quem mandou, mas está dito e também está mostrado. Agora, como sempre acontece, eu tenho denúncias aqui, são muitos buracos, pedaços de mau caminho que estão pelas ruas e avenidas da cidade. Eu também vou atender as comunidades dos seus anseios. Tenho aí? Também quero mostrar. Olha aí esse buraco. Gente, muitas pessoas acabam sendo atropeladas em buracos assim, porque os carros precisam desviar. Olha como está. Isso aí é danoso pro motorista que fica numa situação de risco. É no bairro Aviso, não é? Me confirmem aí, por gentileza. É bairro Aviso, sim. Está vendo aí, ó? Então, esse tipo de reparo precisa acontecer. E com muito mais frequência, pelo menos eu penso aqui. O setor de obras da prefeitura também vê o nosso programa. Obrigado pelo carinho de vocês. Mais um buraco pra vocês resolverem lá. Está legal? Agora tem outras imagens que eu quero mostrar também. Estão chegando várias aqui, inclusive de denúncias. Ainda tem carro em ciclovia. Se tem carro em ciclovia, nós vamos denunciar. Põe no ar, por gentileza. Cadê a imagem? Olha aí, ó. Na ciclovia, tranquilinho, beleza. Conheça esse local, hein? Conheça esse local. Está muito visível e prático. Gente, é uma situação que nós precisamos atacar aqui na cidade. Estão tirando o espaço do ciclista e colocando o carro. Tem que organizar esse trânsito. Isso me mostra uma certa desorganização. Mostra uma certa desorganização. Então, olha, não é um problema de agora. Enquanto não resolver, a gente vai mostrar. Mas tem rua lagada? Chuveu na cidade de Linhares? Olha que coisa boa. Se tem rua lagada é porque está chovendo. Mostra aí também. Quem vê o nosso programa mostra que Linhares também não aguenta chuva. Linhares não tem suporte para muita chuva. Pouco tempo, uma pancadinha aqui. Isso, na verdade, é uma pancadinha. E algumas ruas e avenidas ficaram assim hoje de manhã, ó. Alagadas, né? Agora, tem chuva misturada a esgoto nessa história aí, hein? Tem chuva misturada a esgoto, olha só. E aí é claro que também conhece esse local. Se não estou enganado, é o bairro Interlagos, né? Tem muitas pessoas que mandam fotos para mim e não mandam a identificação. De onde é que eu estou falando e coisa e tal. É melhor mandar, viu? Para a gente atacar de fato o problema. Então, é mais uma que chega aqui. Mais registros da nossa sociedade no Ronda da Cidade, versão TV. O caso do policial que foi atropelado no momento em que estava acontecendo uma blitz. É o cúmulo do tal do absurdo. Põe no ar. Durante uma ação de fiscalização de trânsito da polícia militar, o soldado Diogo Batista de Souza, de 29 anos, foi atropelado. Segundo a polícia, ao passar pela blitz, dois homens neste veículo prateado receberam ordem de parada. Mas na tentativa de fugir da fiscalização, o motorista avançou e acabou atingindo o PM. O soldado sofreu escoriações na cabeça e teve o ombro e a clavícula quebrados. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular de Vitória. O veículo usado no atropelamento foi abandonado no bairro Itararé. Ele era roubado e tinha a placa clonada. A identificação original pertence a outro carro de Cachoeiro de Itapemirim. Pelas redes sociais, a proprietária do veículo, que teve a placa clonada, esclarece que estava na igreja na hora do atropelamento e diz que nada tem a ver com o que aconteceu. Nesta tarde, em coletiva à imprensa, a polícia civil anunciou que prendeu dois homens envolvidos no atropelamento do PM. Segundo as investigações, Nathanael Vasconcelos era quem dirigia o carro. No carona estava Caio Henrique Vieira. Toda a coleta de informações de outros policiais que estavam no local, das imagens feitas pelos policiais, fica muito claro o dolo direto do condutor do veículo em atingir o policial. Ele diminuiu a velocidade para entrar na via onde estaria acontecendo a blitz. Ao ver que seria abordado, ele acelerou o veículo, ele acelerou o veículo, atingiu um outro veículo que se encontrava estacionado e, ato contínuo, ele acertou os cones que estavam na pista e atropelou o policial. O policial foi atingido, ele bateu no capô do veículo, após isso ele caiu na lateral do veículo, ficou agarrado na lateral do veículo, foi arrastado por 25 metros e tudo isso aí os outros policiais trouxeram em depoimento e isso aí fica muito claro a intenção dele, tanto em atingir o policial e pós atingir, não parar o veículo, continuar arrastando o policial. Então não é um mero acidente de trânsito, tá? É dolo direto a intenção de matar o policial. Ao delegado, a dupla negou o roubo do veículo e o atropelamento, mas a polícia não tem dúvidas do envolvimento deles e suspeita que os dois façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de veículos. A polícia civil e a polícia militar, no trabalho integrado, retirou de circulação de ontem para hoje uma quadrilha perigosa que vem atuando na região de Maruípe, envolvida em crimes de roubo e furto de veículos. Essa quadrilha foi desbaratada. O trabalho prossegue, especialmente agora na questão da lavratura, na investigação feita pela polícia civil, que vai definir a conduta de cada um deles e certamente as autuações. A prisão desses dois indivíduos foi importante pra gente porque é provável que eles estejam envolvidos também no episódio de ontem, na ocorrência de ontem, de atropelamento de um policial militar no Ablitz. Pois é, que isso, hein? Gente, estão me mandando aqui mais fotos de esgotos que estão espalhados pela cidade. Isso é uma denúncia que, neste tempo, se torna de cunho bastante grave. Porque eu tenho registrado aqui, põe a imagem pra mim aí, olha só, Isso aí é esgoto, não é água, não. Não é água comum, normal. É líquido, mas não é água. É mais ou menos por aí. Isso também traz vários transtornos pela cidade. Olha só, que coisa nojenta de se mostrar. Quem tem que resolver esse problema aí, gente? Pelo amor de Deus, sai, resolve isso pelas ruas da cidade, tá bom? Mas eu quero fechar o programa com uma informação muito importante. Ontem, houve a ação de um ladrão no pátio de uma escola aqui da cidade. Agora há pouco, manteve contato com o Honda, a vítima, ou parentes da vítima, que relatam, no estacionamento de uma escola, teria sido subtraído um veículo. Eu estou falando de um furto porque não teve o emprego da violência, não é? Muito embora parte da imprensa tenha divulgado que esse furto aconteceu fora das dependências da escola, ó, nesse momento eu não vou falar o nome da escola não, viu? Mas ela é bem conhecida aqui na região. Mas esse é o boletim de ocorrência que eu estou apresentando, ó. E no boletim de ocorrência, a própria polícia militar confirma. O furto aconteceu dentro das dependências da escola. Tem mais desse boletim? Tem outra página desse boletim, tem não? Pois é, o que está escrito aí é que o furto aconteceu exatamente dentro das dependências da escola, viu? Teve emprego de violência? Teve? Ah, então teve emprego de violência. Então não é furto, é roubo. Então tá certo. Foi roubo e aí levaram um veículo. Esse veículo foi subtraído de dentro. Aí entra a lei do consumidor também. Vai dar uma briga danada esse negócio, né? Me faz lembrar o caso de um supermercado que na semana passada também foi mencionado aqui no nosso programa. Casos que nós vamos relatar aqui nas próximas edições do programa. Porque o Honda fica por aqui. Obrigado, Neia. Carinho da sua audiência aí no bairro Interlagos. Amanhã nós estaremos de volta. Agora me acompanhe sempre no Rádio 920 ainda nessa semana. Na semana que vem nós também estaremos na 106.1. Um abraço. Até lá. Tchau, tchau.